agora é o seguinte, finalizando com um gel que nada mais é que mais uma camada de resina pigmentada para finalizar o nosso trabalhado aí tá aí o mano fazendo show de bola agora sim agora vai ficar de verdade já estamos fazendo a demarcação da linha d'água que é exigida pela marinha duas mãos de resina duas mãos de fibra e agora mais um gel para ficar show de bola e a ta Tefinha e a Ivone que é o nosso como é que é o nosso grupo de apoio que é o controle de qualidade né e aí o João fechando o vídeo aí gurizada como vai ficar o troço show muito treco fechando o de bar mais lá até mais ver